Oi pessoal, acabei de receber aqui o meu cartão, movimento, o vídeo para a hashtag sou nu, vou já dizer o que eu achei, vou abrir aqui, vou abrir aqui, vou abrir, tô abrindo, tô abrindo, vou mostrar, uhuuu, aqui está pessoal, olha aí, que beleza, que lindeza, olha, minha melhor versão financeira começa agora, atenção, muita calma nessa hora, olha que coisa linda pessoal, agora sim, vou mandar esse vídeo aí para a moçada pessoal, isso aqui que é um banco, olha, de verdade, apesar de ser ainda uma startup, mas é um banco maravilhoso, esse banco aqui é tudo de bom, eu recomendo, eu sou o Maurício Alencar de Souza, está aqui meu nome, obrigado pessoal por assistir, pela paciência, vamos seguindo, vamos seguindo aqui o hashtag sou nu, vou mandar para mais contatos meus, vamos lá pessoal, obrigado, até logo.